Isso é um disco, e como vamos usar? Chapéu, um prato, um colar, pra pisar Que mais? Que mais? Nada mais Nesse piso começar Então que é que se faz? Estranhinha Trantar bananeira, não há o segurar Que mais? Que mais? Nada mais Vamos começar no teto E como eu faço, por favor? Um céu Agora eu sou um museu Uma aranha Um piso Que mais? Que mais? É sempre piso e teto mesmo? Então me dá outro exemplo Que tal paredes? Peraí, maçã, a gente tá numa caixa O que a gente tá numa caixa? Eu tive um sonho Que engraçado, eu também tive um sonho Eu tive um sonho também